Te use a glória dele. Vocês podem abençoar o pastor Nelson? Amém? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós, pastores, entendemos isso. Quantos aqui de vocês são abençoados por nós, pelos pastores? Você toma tempo pra abençoar a gente? Porque assim como nós abençoamos vocês, nós precisamos da sua bênção também. Senhor, abençoa aqui meu pai e meu irmão Nelson. Amém, Jesus. Pastor Ledo, onde quer que ele estiver. Sim, meu Senhor. E a mim também, Senhor. Amém, Jesus. Porque a nossa tarefa não é fácil, Senhor. Sim, Jesus. A nossa missão muitas vezes é difícil, é árdua, é cheia de espinhos, de pedras no caminho. Sim. E nós precisamos muito da tua graça, da tua compaixão. Sim, Jesus. Nós precisamos muito da oração do povo. Sim, verdade. Que o povo olhe por nós, assim como nós oramos por eles insensantemente. Guarda a vida do meu irmão, Senhor. Senhor, os seus filhos, a sua esposa, o meu irmão. Que o Senhor dê força a ele. Que o Senhor dê a unção necessária, minha Pai. Pra usar a vida dele como um vaso de honra nas tuas mãos. Amém. Peço a bênção, meu querido. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Diga comigo. Em Cristo Jesus. Mas com fé. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vitória sempre. Diga emuná. Emuná. Emuná é uma palavra hebraica que quer dizer tenha fé. Diga tenha fé. Tenha fé. Porque Deus é bom. Em Deus é bom. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus é bom. Deus é bom. Meus irmãos, antes de entrar aqui na palavra. Vocês se acordam na última vez que eu preguei aqui pra vocês. Eu falei que quando alguém perguntar como que você está. Você tem que dizer. Estou andando. Ah, viu? Já esqueceram tudo. Eu estou caminhando em vitória. Não foi assim ou não? Porque quando nós passamos por adversidades e lutas nessa vida. Nós nos abatemos. Nós desfalecemos. Nós desanimamos. É sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Dos momentos difíceis da nossa transitória. E normalmente quando alguém pergunta como você está. O nosso. A nossa humanidade diz. Eu não estou bem. Eu estou mal. Eu estou triste. Eu estou doente. Meu irmão. Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Quando alguém perguntar pra você como você está. Por mais que você esteja decaído por dentro. Você diz. Eu estou caminhando em vitória com Cristo. Não escutei nada. Eu estou caminhando em vitória com Cristo. Diga. Eu estou caminhando em vitória com Cristo. Enquanto nós estávamos ali sentados. A presença de Deus aqui. Está forte nessa manhã. Amém. Eu estava ali preparado já pra vir pra cá. Pra trazer a palavra. E Deus falou assim comigo. Quando você chegar ali. Você diz pra esse povo. Que vocês são uma benção de Deus. Amém. Acho que você não me escutou, né? Você é uma benção de Deus. Amém. Vou falar de novo. Você é uma benção de Deus. Amém. Porque diante das situações difíceis. Quando nós passamos por dificuldades. Ainda você tem que aguentar. Pessoas dizendo que você não pode. Que você é burro. Que você é gordo. Que você é magro. Que você é feio. Você tem que assim. Ficar escutando críticas. Não importa o que as pessoas dizem. Importa o que Deus diz. E Deus diz nessa manhã. Você é uma benção. Amém. Vou falar de novo. Você é uma benção. Amém. Diga forte. Eu sou uma benção. Eu sou uma benção. Mais forte. Eu sou uma benção. Diz pra pessoa que está do seu lado. Você é uma benção do Senhor. Eu sou uma benção do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Amém, amém. Quantos aqui tem filhos? Quem tem filho aqui? Quem vai ver seu filho aqui agora? Quando você sair daqui. Quem promete algo? Eu prometo algo a Deus. Eu vou dizer o que que é. Quem promete algo a Deus agora? Quando você sair daqui. Quando você pegar o seu filho. Você vai colocar a mão na cabeça dele. E você vai dizer. Meu filho, você é uma benção de Deus. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Você vai dizer. Meu filho, repete comigo. Você é uma benção do Senhor. E ele vai dizer. Eu sou uma benção, mamãe. Eu sou uma benção, meu pai. Amém, igreja? Amém. Quem é a avó aqui? Quem é vovó coruja aqui? Vovó coruja. Eu quero ser vovô. Mas meus filhos não querem nada de me dar neto. Um tem 36. Outro tem 34. Nada de filho. Eu e a Mônica estão aí. Os nossos netos são dois cachorrinhos lá em casa. Você chega para o seu neto. Sua neta abençoa ele e diz. Você será uma benção de Deus. Amém. Diga a glória ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de 1ª de Reis. Diga 1ª de Reis. Amém. Capítulo 19 Pode colocar aí o primeiro slide, por favor. O texto de hoje é um longo caminho a percorrer. 1ª de Reis, 19, 3, 7. Vendo, pois... Vamos começar com o versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprovér. Se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. E se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Uma árvore, né? E pediu para si a morte. E disse, basta. Toma agora, Senhor, a minha alma. Pois eu não sou melhor do que os meus pais. Hum. Toma agora a minha alma. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E voltou pela segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te. Fala comigo forte. Levanta-te. Levanta-te. Amém. E come, porque o caminho será sobremodo longo. Em outras versões diz assim, há um longo caminho a percorrer. Amém? Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte do Senhor. Que é o monte Sinai. Pai Santo, todo querido, todo poderoso, querido e amado. Nós nos colocamos diante da Tua presença gloriosa nessa manhã. Eu me humilho, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor seja glorificado no nosso meio, meu Pai. Usa a minha voz. Toca com brasas do altar na minha língua, Senhor. Para que o que eu falar não seja do meu conhecimento, do meu entendimento, mas que seja a revelação do Teu Espírito, Senhor. Nós podemos pregar a palavra com toda a sabedoria, mas só o Espírito de Deus que pode revelar nos corações a vontade de Deus. O que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor tem planejado para nós. Meu Pai, talvez nessa manhã aqui, como o pastor Nelson falou, sem saber, é o Espírito que está no mesmo caminho, Senhor. Há pessoas que estão passando por lutas, dificuldades, momentos difíceis e não sabem o que fazer. Mas eu peço, Senhor, fala com eles nessa manhã. Alguém diz assim, Deus fala comigo. Mas fala forte, diz, Deus fala comigo. Nessa manhã. Amém? Elias foi um grande profeta de Deus em Israel. E ele foi profeta no momento mais difícil, talvez, que o povo de Israel se encontrava. Acabe, o rei de Israel, tomou para si uma mulher chamada Jezabel, que era filha do rei dos Sidonios, que se chamava Etibaal. E os Sidonios, como todos os cananeus, eram um povo herege, um povo que praticava o paganismo. Ou seja, eles adoravam deuses, eles adoravam demônios. O Deus principal dos cananeus, da maioria dos povos cananeus, era Baal. Um Deus que exigia, por parte do seu povo, total devoção. A tal ponto que, para a pessoa ser abençoada, ela tinha que sacrificar um filho. Então, nessas terras, nesses reinos, as pessoas sacrificavam crianças recém-nascidas no fogo a esse Deus Baal. Eles adoravam também uma deusa chamada Aserá, que eles criam que era a mulher de Baal. Aserá era a deusa da fertilidade, e da beleza, e da prosperidade. E Aserá pedia que os seguidores entregassem as suas filhas recém-nascidas. Olha só. E quando elas tivessem idade de jovem, elas tinham que sair de casa e ser iniciadas como sacerdotisas de Aserá. Só que antes que elas fossem aceitas como sacerdotisas, elas tinham que passar de três a cinco anos se prostituindo nas ruas. Se elas não se prostituíssem, não seriam aceitas como sacerdotisas. Olha que religião doida. É como a gente tem visto abominações. Isso que a Bíblia fala são coisas abomináveis. E acaba sendo um rei de Israel, que servia ao Deus vivo. Ele, sabendo de tudo isso, toma Jezabel. Jezabel era sacerdotisa de Baal. E ela traz consigo toda essa idolatria. Todo esse satanismo pra dentro do povo de Deus. Ela não somente seduziu e corrompeu a Acaba e a Pecá, senão todo o povo. E no meio dessa situação, Deus levanta o profeta Elias. Um homem de Deus, que tinha que consertar o povo. E aqui nessa situação, Elias tinha vindo de duas batalhas espirituais, muito forte. Quem é que entende o que é uma batalha espiritual? Levanta a mão. Quem entende? Batalha espiritual é quando você não está enfrentando pessoas. Como diz Efésios 6, quando Paulo fala, nossa luta não é contra carne e sangue, senão contra principados, potestades, forças dominadoras das trevas. É quando você enfrenta uma força que você não vê, que você não sabe, mas que está ali. Quem aqui já enfrentou uma ou muitas batalhas espirituais? Levanta a mão. Fale assim. Assim. Eu estou falando também. E no meio da batalha espiritual, o nosso espírito fica desgastado. As nossas forças vão evaporando espiritualmente. E chega a esse ponto de exaustão. Você veja que a primeira batalha de Elias foi enfrentar os 450 profetas de Baal. Ele venceu os 450 profetas de Baal. E a segunda batalha, ele confrontou o próprio rei Acabe. Do seu pecado, do seu erro, de que Jezabel estava destruindo a fé do povo. Duas batalhas tremendas. Aí quando ele termina, ele sai da presença do rei. Jezabel não estava lá. Quando ela chega e soube que Acabe foi diante, que Elias foi diante de Acabe e confrontou o rei. Ela ficou revoltada e mandou o recado. Vai avisar esse profeta que amanhã, a estas horas, ele vai morrer. E mandou sair soldados atrás de Elias. Às vezes muitos pastores, por falta de direção espiritual, até falam. Ah, não entendo Elias. Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. Elias enfrentou o próprio rei e saiu correndo de Jezabel. E tem que correr mesmo. Já viu sua mulher quando ela fica nervosa? Quando a minha mulher fica nervosa, eu nem falo nada. Eu saio, fico na linha, quieto. Mas não era isso, gente. Acontece que ele, todas as forças que ele tinha, ele gastou nessas duas batalhas. Então quando Jezabel perseguiu ele, ele já não tinha mais forças. Assim somos nós. Nós vamos enfrentando uma batalha aqui, uma luta ali. E chega um momento que a gente não tem mais forças. É aí que muita gente cai em depressão, outros entram em estresse. Porque nós não somos super-homens. Amém, igreja? Amém? Você que está com o seu marido aí, ou com o colega, diz assim... Diz assim para o seu marido, você não é super-homem. Diz para ele aí. Agora o marido, diga isso para a mulher. E você também não é mulher maravilha. Diga para ela. Amém, igreja? Coisa de super-herói, Batman, Robin, o que mais? É a criação da ficção, do DC Comics, do Marvel. Não é verdade. Agora vou fazer você rir um pouco. Quem quer rir um pouco? A minha irmã mais velha, ela sempre foi muito travessa. Chama Cristina. Ela é tremenda. E ela gostava de ver super-homem. Aí um dia ela pegou lá uma capa lá, que eu acho que era uma toalha, um lençol. Subiu em cima da casa, em cima da caixa d'água. E falou... Agora! Para o céu e avante! Não foi para o céu, nem foi para avante. Caiu de cabeça da caixa d'água. Quebrou os dentes e o nariz. Nunca mais ela quis ser super-homem. Ela descobriu que nós somos humanos, igreja. Nós somos humanos. Diga, eu sou humano. Pode colocar o próximo slide para mim, por favor. Elias recebeu uma resposta totalmente diferente do que esperava de Deus. Talvez ele desejasse que Deus dissesse, levanta-te Elias e eu vou te dar a vitória sobre o teu inimigo. Todos nós, às vezes, como oramos, quando oramos, gostaríamos que Deus respondesse, já, já, rapidinho. Oh, vai estar tudo resolvido. Mas não demora um tempo. Tudo acontece no tempo de Deus. Amém? Você sabe que Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é como o Kronos. Kronos vem de cronologia. São minutos, horas, dias. O tempo de Deus, sete... Mil anos é como sete dias. Sete dias é como mil anos. Não acontece do jeito que a gente quer. E, às vezes, demora um pouco. E, nesse processo que nós estamos esperando, a resposta de Deus vem lutas, vem tribulações, vem até perseguições. E, às vezes, a gente não sabe o que fazer nessa hora. E, às vezes, nós tentamos resolver da nossa forma. O que é que tinha que fazer Elias? Ele não tinha que fugir. Ele tinha que procurar um lugar e buscar a Deus e buscar de Deus. Mas diz aqui a Bíblia que ele correu durante um dia. Já pensou você começar a correr desde oito horas da manhã até meia-noite, sem parar? Claro que ele ia se esgotar. Esgotou o corpo, esgotou a alma, esgotou o espírito. Ele desfaleceu. Ele desmaiou. E, no momento desse sofrimento, o que é que ele falou, gente? Lê comigo aí. Versículo 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, Senhor, toma agora a minha alma. Ele pediu para morrer. Ele pediu para morrer. Mas, irmãos, sejamos sinceros, ok? Vamos ser sinceros ou não? Vamos. Quantos aqui têm coragem, a bravura, de admitir que já teve momentos na sua vida que você pediu a Deus para morrer? Olha a mão do pastor. Quem já pediu a Deus para morrer? Quem pediu a Deus para morrer porque você não aguentava mais? Quem aqui não aguentava mais? Era o teu problema de casamento? Era o teu problema de saúde? Era a perseguição? Era todo mundo contra você? Olha para mim, pessoal. O meu testemunho é muito forte. Eu não tenho tempo para falar agora. Talvez vocês não saibam. Eu nasci dentro de uma família evangélica. Parte da minha mãe são pastores. Hoje somos quase 30 pastores na família. Imagina. Glória a Deus. Amém. E começou com a minha avó que semeou a palavra em nós. E eu era pequenininha e minha avó levava a gente para a escola bíblica. E a gente chegava lá, a gente cantava o hino, a gente aprendia a palavra. Eu fui crescendo, aprendendo a pregar, aprendendo a orar. Mas faltava uma coisa. Quem sabe o que faltava? O que é que faltava? Um encontro com Deus. Quem é que traz seu filho na escolinha? Quem é que traz seu filho jovem aqui no campamento e tudo isso? É o que a gente tem que fazer. Mas você não pode esquecer de orar todos os dias. Pedindo ao Espírito Santo que revele Jesus no coração do seu filho. Amém, igreja? Quem entende o que eu estou falando? Porque ele está vindo aprender as coisas de Deus, a orar, a cantar. Mas ele tem que ter, ela tem que ter uma experiência pessoal com Deus para que haja a conversão e a salvação. Eu não tive isso. Minha avó pegava a gente assim, vou ensinar vocês, ela pegava a nossa mão e ela, vamos orar. E ela orava assim, Senhor Deus, eu te peço que o Espírito Santo revele no coração de Eduardo, de todo mundo, ao Senhor Jesus. Aí ela pegava a nossa mão individual e falava assim, repete comigo, Deus Pai, Todo-Poderoso, eu te peço que o Espírito Santo revele Jesus no meu coração. E Deus me deu a oportunidade, mas eu não prestava atenção. Então quando eu me tornei adolescente, arrumei a namoradinha que não era da igreja. Cuidado. Fala comigo. Cuidado. É mais fácil a tua namoradinha, o teu namoradinho, que não é crente, tirar você da igreja do que você trazer ele para a igreja. Quem está de acordo comigo? Quem está de acordo faz assim. É mais fácil o teu namoradinho, a tua namoradinha, tirar você dos caminhos de Deus do que você trazer ele para a igreja. Entendeu? Amém? Foi o que aconteceu. Minha namoradinha me apresentou a turma do bagurete. Quem nasceu nos anos 70, quem cresceu nos anos 70 sabe o que é o bagurete. Tu tem que saber, Paulo, tu é carioca. Sabe o que é o bagurete, né? Sabe, Paulo? Bagurete é cigarro de maconha que a gente chamava nos anos 70. Aí estava eu lá, crente, diga crente, batizado e tudo, fumando bagurete. E aí você sabe que você vai fumando mais, vai usando mais. E aí chegou um momento que já não era mais suficiente. Eu comecei a usar cocaína. Usei PCP, LSD, crack, heroína e ópio. O bom foi, o bom, né, que não é, não sei se é bom. É que eu sempre fui uma pessoa responsável, estudei, me formei e fui a fazer a carreira militar. Eu não descuidei, mas espiritualmente eu morri. Diga morri. Eu tive duas overdose de heroína. Todas as minhas veias do meu corpo se secaram. Eu não tinha mais lugar pra me picar. No desespero, eu picava dentro da unha, a seringa de heroína. Picava na língua. Picava nas veias, poucas veias que tinha no pé. E as duas overdose que eu tive, eu piquei nessa veia aqui, junto da artéria. E meu coração parou duas vezes. Desculpa, eu me emociono, porque só eu sei o que Deus fez por mim. Amém? Quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu entrei com o exército, eu pesava 85 quilos, bem forte, puro músculo. Quando eu entreguei a minha vida pra Jesus de verdade, eu pesava 56 quilos. Puro pele e osso. Queria ter trazido uma foto, tem uma foto de mim que parece uma múmia. E no exército, a gente usava droga. E quando você usa heroína e ópio, eu não sei se você já ouviu falar sobre um remédio chamado opioide. Quem já ouviu falar? Uma crise de opioide nos Estados Unidos. Ore, gente. Porque 20 anos atrás, as indústrias farmacêuticas desenvolveram essa pílula de opioide, feita do ópio, que é da papola, que tira a cocaína, que tira a heroína. E eles chegaram e fizeram essa pílula que era pra ajudar pessoas que tinham dores crônicas. E hoje, os Estados Unidos têm uma epidemia de opioide, porque uma pílula é o suficiente pra derrubar uma pessoa. Se ela tomar uma pílula e meia, ela morre. Cidades como São Francisco, Los Angeles e Nova Iorque estão cheias de viciados de opioide nas ruas. Pede a Deus pra fazer a obra deles. Amém? Então, um dia no exército, nós estávamos fazendo um exercício de guerra, e eu fui fazer um reconhecimento do perímetro, eu como oficial, um sargento, os dois doidos de heroína. E chegamos lá, eu comecei a ver um montão de gente, porque você sabe que um dos problemas da droga é que você sai da tua razão, você começa a ver coisas, você está fora de si. E nós vimos um montão de vultos, gente andando pra cá, pegamos a metralhadora e começamos a atirar. Aí veio o exército todo, começou a atirar também, não sabia nem o que, estava atirando. Aí no outro dia, nós víamos num jipe, eu não sei, nem me lembro, não consigo me lembrar o que a gente estava fazendo. E o cabo que vinha dirigindo o jipe, eu e um outro oficial, víamos doidão, cheio de droga, de heroína, cheiramos maconha, fumamos maconha, cheiramos cocaína, usamos droga e bebemos. O rapaz bateu num negócio lá que explodiu. O rapaz morreu automaticamente, eu voei 15 metros e caí e os estilhaços entraram na minha perna. Esse foi meu fundo de poço, gente. Eu fui pro hospital, tive a infecção generalizada e com 15 dias a minha perna esquerda morreu, deu gangrena. Quem sabe o que é gangrena? O que quer dizer? Apodreceu a perna, cheirava mal, saia bichos das feridas. E naquele dia, naquela noite, o médico chegou e falou assim, olha, a gente vai ter que cortar a sua perna, porque senão vai subir pro teu coração, vai te matar. E eu orei naquela noite, eu chorei e falei, Senhor, leva a minha vida. Leva a minha vida, Senhor. Olha só como Deus é maravilhoso. No outro dia, minha mãe, crente no Senhor, com a minha irmã, chegaram lá, trazendo um pastor, um menininho, estudante de seminário. Mas com uma fé tremenda, ele entrou onde eu estava e falou assim, você pediu ontem pra morrer e Deus mandou aqui hoje pra te salvar. Glória a Deus. Tá vendo que quando a gente clama a Deus, ele ouve e ele responde. Aquele dia, eu tive um encontro com Jesus. Quando aquele pastorzinho começou a orar, o meu corpo começou a queimar. Quem já sentiu isso? Levantando um fogo. Olha, meu Deus do céu. A minha cama parecia brasas vivas. As feridas da minha perna. Parecia que alguém estava entrando com um ferro quente e queimando a minha perna. Eu gritava. Aí veio os médicos, eles queriam expulsar o pastor. E o pastor, não, não sai daqui. Enquanto Deus não terminar essa obra. Meu irmão, eu estou aqui nessa manhã. Eu não vou sair daqui. Enquanto Deus não terminar a obra na sua vida. Acho que você não me escutou, né? Quem tá dormindo aí, diga amém. Amém. Olha isso, Luiz. Olha, pastor, o cara tá dormindo. Como é o nome do irmão? Como é o nome do irmão? Sédrio. Sédrio. Mãe sonhão, né? Eu tô acordado, desculpa. Você me pegou. Eu encargo, né? Eu venho aqui nessa manhã, trazendo a palavra de Deus pra tua vida. Pra ressuscitar tua alma. Você não vai morrer. Você não vai pedir mais pra morrer. Deus vai te alimentar e vai te levantar. Diga glória a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. que deitou-se, ele levantou e o anjo disse, levanta e come. Ele olhou e viu um pão cozido sobre as pedras e uma putiz de água. Comeu, bebeu, bebeu e voltou a dormir. Anota aí pra você ler na sua casa. Salmo 34, 17. Fala assim comigo. Os justos clamam. Outra vez. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor escuta você. Você só tem que clamar. Amém? Naquela noite eu tive encontro com Deus. Fazem 41 anos. Amém, irmãos? Um ano depois eu já tava no seminário, já tinha sido ordenado pastor. Novembro de 1983. Ano que vem, novembro de 2023, eu vou celebrar 40 anos de ordenação. Glória a Deus. Amém? O diabo quis me matar. A droga quis me matar. Mas Jesus me deu vida. Diga glória a Deus. Alguém glorifica a Deus aí comigo? Alguém dá glórias a Deus? Em nome de Jesus. E o Deus que me ressuscitou, o Deus que me levantou, vai te levantar agora dessa depressão, desse estresse, dessa tristeza que você tá passando. Você não tá aqui em vão, não? Você não veio aqui hoje. Já vou lá assistir um culto, não. Você veio pra ouvir o que Deus tem pra falar pra você. Ele ressuscita você. Ele comeu o quê? Pão e o quê? Você sabe que pão e água são elementos que representam o Senhor Jesus. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, jamais terá fome. Eu sou a fonte das águas de vida eterna. Aquele que beber dessas águas, jamais, ou seja, espiritualmente falando, aquele anjo alimentou Elias de Jesus. Amém, igreja? No meio da tua tristeza, no meio do teu estresse, no meio da tua depressão, não pede pra morrer, não. Pede Jesus. Amém, igreja? Se alimenta de Jesus. E ele vai te levantar. E ele vai te fortalecer. E ele vai te levar adiante. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Quantos têm certeza que você tem um longo caminho a percorrer? Quem aqui tem filho pequeno? Pequeno. Dez anos, oito, seis anos. Olha aí, você tem muito caminho ainda. Prepara aí, meu irmão. Não fica reclamando, não. Cadê a mamãe ali, do bebê? Olha lá. Como é o nome da mamãe? Jaqueline e a outra, Júlia, né? Olha vocês, o caminho de vocês apenas começou hoje. Ah, meu irmão, prepara aí. Caminho é longo a percorrer. E não somente em relação à família, em relação a nós mesmos, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos. Nós, coletivamente, como comunidade, como igreja, os sonhos da obra de Deus, nós temos muita coisa para fazer. Nós precisamos da força e da fortaleza de Deus. Amém? Diga, eu recebo força de Deus. Mas fala com fé. Fala, eu recebo força de Deus. Nós temos os nossos conflitos que nos desgastam. Não é só a família, problema de saúde, problema de trabalho. Não. Às vezes nós temos as nossas lutas pessoais, em que nós estamos lutando contra o nosso caráter, contra o nosso eu. Amém, igreja? Amém. E essa luta só vai acabar quando Jesus levar você. Eu estou há 40 anos, 41 anos lutando contra o meu eu. Sabe o que eu faço todo dia, de noite? Senhor, crucifica o meu eu na cruz. Amém? E seja a tua vontade, o teu querer na minha vida, não o meu querer. Quem aqui você tem coragem de reconhecer que às vezes você tem conflitos com você mesmo? Levanta a mão. Você fala coisa e depois você fala, por que eu falei? Você faz coisa e você diz, por que eu fiz isso? Você pensa umas besteiras e você fala, o que está acontecendo comigo? Porque nós, lá em Gálatas 5, de 25, 29, fala que nós lutamos interiormente. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Amém? A carne limita, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Dentro de nós existe uma batalha espiritual, porque Deus quer fazer a vontade dele, mas a nossa carne quer fazer a vontade do mundo. E esse negócio de que você vê esses super pastores, tenho certeza que o Nelson vai concordar comigo. Não existe super pastor que você vê, Ah, não, eu sou 100% espírito. Enquanto você já morreu, já está no céu, né? Porque, meu irmão, enquanto você estiver nesse corpo humano de carne, a luta é grande. Mas a gente precisa se alimentar de Jesus. Amém, igreja? O pão da vida, a água da vida, nos vai dar força. O que aconteceu quando ele comeu o pão? E a água, o que aconteceu? Olha, a situação dele não estava boa. Sim ou não? De repente você está nessa situação que eu estou dando o pão da vida, eu estou dando água para você, e de repente você vai sair daqui, vai demorar um pouco para você reagir. Porque, infelizmente, a pessoa deixa a situação chegar a esse extremo, aonde ela cai na depressão, cai no estresse, ela cai, desmaia espiritualmente. e ela vai ter que ser alimentada outra e outra vez, até se levantar. Amém? Mas Deus está falando conosco nessa manhã. Amém? Quem crê que Deus está falando com você nessa manhã? Fala assim, quero ver, quem é que Deus está falando com você? Deus está falando comigo, quando eu prego para você, eu estou pregando para mim mesmo, eu faço uma coisa toda vez que eu prego, eu vou e vejo depois a minha própria pregação, é como se eu estivesse pregando para mim, porque apesar, acima de ser pastor, eu sou alma, eu sou vida, e é isso que você tem que aprender, por isso que eu pedi para você abençoar, os pastores, porque a pessoa pensava, pastor, é pastor, e o que? Pastor é gente igual você. A gente chora, a gente ri, a gente sofre, até o próprio Senhor Jesus chorou. Amém? Porque ele estava num corpo humano, igual o meu ou o seu. Não exige da gente uma, um super nível de espiritual, porque não existe isso. Amém? Que existe a dependência de Deus. Amém? Fora de Cristo, nada podemos fazer. Amém? Separada deles, nós não somos nada. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Aí diz aqui o versículo 6, 7, voltou a segunda vez, o rei do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo longo. Levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites ao Monte Oreb, Monte de Deus. Caramba! Olha o agir de Deus, meu irmão, minha irmã. Olha o poder de Deus aqui. Ele estava fraco, querendo morrer, não tinha força, mas quando ele foi alimentado por Deus, ele se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites. diga a glória a Deus. Você vai levantar. Você vai levantar. e você vai caminhar. E você vai percorrer o caminho que Deus tem para você. E você vai vencer os obstáculos que estão à sua frente. porque Deus é com você. Amém! Você é uma benção de Deus. Diga, eu sou uma benção do Senhor. Eu sou uma benção do Senhor. Diga, eu não sou derrotado, não. Nem fracassado. Eu não sou uma vítima. Você sabe que tem gente que gosta de se fazer de vítima. para que as pessoas tenham pena dela. Não aceita a pena de ninguém, não, meu irmão. O que a gente precisa é da misericórdia de Deus. A pena dos outros não pode fazer nada pela nossa vida. Quando a pessoa fala assim, ai, minha irmãzinha, eu estou com pena de você. Você fala, não, fica com pena de mim, não. Você preocupa, não. Tem um Deus que é misericordioso e cuida de mim. Precita a pena de ninguém, não. Quem tem pena é galinha. É ou não? Sim ou não? Tem pena, não. Ou você tem pena? Porque são sentimentos que vêm para te empurrar. Se você já está mal, você fica pior. Se sentindo pobre, coitado, derrotado, destruído. E você não é. Paulo diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Amém, igreja? Você está passando luta? Está passando dificuldade? Confessa Jesus. Se alimenta em Jesus. Na oração, na palavra, no temor. Agora anda com Deus, meu irmão. Anda na retidão. Não anda para cá nem para lá, não. Porque às vezes a pessoa, hoje em dia, as pessoas só vêm à igreja quando precisam de alguma coisa. Não quer andar, não quer participar, não quer obedecer. Amém, igreja? Amém. Quantos aqui querem que Deus esteja com você? Amém. Esteja com Ele primeiro. Vou falar de novo, hein? Quantos aqui querem que Deus esteja com você? Então esteja com Ele primeiro. Seja fiel a Ele. Anda com Ele, obedece a Ele. Hoje em dia, as igrejas estão cheias de humanismo. Sabe o que é humanismo? Quem sabe o que é humanismo? É uma teologia que enaltece o ser humano. Enaltece a ciência, os logros humanos. E a igreja foi invadida por isso. Fulano, super pastor, super pregador, super teólogo, super orador, bota o camarada lá em cima e bota um Deus lá embaixo. E aí, essa teologia do humanismo entra na igreja fazendo de Deus um mero espectador dentro da igreja. É onde as pessoas veem, ó Deus, eu quero que o Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo, o Senhor me dê isso, me dê aquilo, e tchau e benção, vou para casa. Aí a gente pergunta, vem aqui ajudar, não posso não. Se envolva mais na igreja, não posso não. Você tem que fiar os domingos. Ah, eu vou quando eu posso. Quer dizer, a pessoa está tratando Deus como se Deus fosse empregado dela. Desculpa ser sincero, Nelson, se me dá permisso. Sei que você gosta disso. Amém? Deus não é servo de ninguém, nós somos servos dele. Diga a glória a Deus. Deus não está aqui para me servir, eu estou aqui para servir a Ele. Diga a glória a Deus. E se você serve a Ele, no momento que você mais precisar, Ele não vai te falhar. Amém? Se você anda com Ele, no momento de maior dificuldade da sua vida, Ele vai te ajudar. Eu teria muita coisa para falar, mas eu não quero me tardar mais. Eu vejo na minha cabeça agora essa palavra, não está aí na mensagem. Daniel, capítulo 10, versículo 1, fala da batalha espiritual. O que acontece quando você enfrenta lutas espirituais muito grandes? Daniel, como você sabe, ele foi levado cativo para Babilônia. Você lembra quando eu pregui de Ezequiel? Que Deus permitiu, por causa da rebeldia do povo, né? Então Daniel estava lá. Só que Daniel se recusou a deixar Deus. Daniel foi fiel a Deus. Ele e seus amigos foram fiéis ao Senhor. A causa disso, colocaram ele, jogaram ele na cova dos leões, você lembra? Colocaram seus amigos, Sadraque, Bezaque, Adibidinego, na fornalha acesa, porque eles se recusaram a aceitar aquilo que não era a vontade de Deus. E Daniel sabia que aquilo era uma guerra espiritual. Então ele jejuava, ele orava, ele buscava o Senhor. Porque ele sabia que não era a luta contra Nabucodonosor ou a Babilônia. Era uma luta espiritual que estava ali para destruir o povo de Deus. Aí veja o que aconteceu. Vou ler rapidinho. Daniel 10.1. No ano terceiro de Ciro, rei da Péssia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltezazá. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. A palavra trata de uma guerra espiritual, uma guerra prolongada. Amém? E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável eu não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com um guento. Até que se cumpriram as três semanas. Ele se entregou a Deus. De tal forma que ele ficou doente. Ele ficou fraco. Ele perdeu as forças. Aí veja no versículo 7. Eu só, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só. E vi essa grande visão e não ficou força em mim. Transmudeceu-se A minha formosura em desmaio e não retive força. Quando ele teve a visão de Deus, ele desmaiou. Ele perdeu as forças porque ele já estava desgastado daquela luta espiritual. No versículo 10 diz assim, Eis que a mão que me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos. Então ele caiu e veio uma mão que não levantou e ele conseguiu ajoelhar. Amém, igreja? Quando a gente tenha caído, quando você está caindo, quando você está desfalecendo, o que você tem que fazer? Ajoelhar. E quando você ajoelha, o que você faz? O que você faz de joelho, igreja? Você ora. Amém, igreja? Se você tiver sentido que está caindo, se ajoelha e ora. Fala comigo, se ajoelha e ora. E quando você se ajoelha e ora, olha o que acontece. Ele se ajoelhou e orou sobre as palmas das minhas mãos e me disse, Daniel, homem, muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés. Eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Veio a presença de Deus, veio Deus e levantou ele nos seus pés. Amém, igreja? Quando você estiver desfalecendo, ajoelha e ora e Deus vai te levantar. Amém, igreja? Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te, perante Deus são ouvidas suas orações. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. Você lembra que durante 21 dias Daniel jejuou? Sim ou não? durante aquele período houve uma batalha espiritual. Esse príncipe da Pérsia não era o príncipe humano, era as forças do mal. Quem entende do que eu estou falando? A força espiritual se levantou para impedir que a vitória de Deus chegasse. Isso é sério, meu irmão. Isso acontece conosco. Por isso que Jesus quando ele foi aos céus ele enviou o seu espírito. Porque se você busca, se você ora, o Espírito Santo vem te ajudar. Amém? Porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas debilidades. Amém? Alguém diga glória a Deus aí. Amém? Agora eu vim. Aí diz assim, e eis que Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar a mim. Eu fiquei ali lutando contra os reis da Pérsia. Deus mandou o arcanjo Miguel que é o arcanjo da guerra para ajudar ele a vencer aquela batalha. Por isso que ele estava desfalecido. Amém, igreja? Aí diz assim, agora eu vim para fazer entender que há de acontecer ao teu povo nos verdadeiros dias porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras vai ser meu rosto e me desci e eis que uma um com a semelhança do filho de homem tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse aquele que estava diante de mim Senhor meu por causa da visão sobreviver eram dores e não me ficou força alguma. Ele estava sentindo dor pelo corpo inteiro. Ele estava sentindo o corpo dele dolorido. Quem já sentiu assim? Você já sentiu assim? Um bagaço de cana. Quem está me entendendo do que eu estou falando? E aí você vai no médico aí você pensa estou doente né? Aí você vai no médico o médico fala senhora seu açúcar está bem sangue está bem não tem nada não mas eu não estou bem eu estou me sentindo toda dolorida meu corpo está cansado é luta espiritual meu irmão diga a glória a Deus mas a gente sai vitorioso dessa batalha amém? Ele nos levanta e nos ajuda a vencer. para terminar versículo 19 diz não temas homem muito desejado paz seja contigo anima-te sim anima-te e falando ele comigo esforcei e me disse fala meu senhor porque me confortastes amém? para você ler na casa lê aí na sua casa 2 Coríntios 4.8 pode vir ele 2 Coríntios 4.8 todo mundo todo mundo diga assim comigo com muita fé quem tem fé diga amém quem tem café diga amém café também depois né ora fala comigo assim de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados 2 Coríntios 4.8 de todos os lados somos pressionados há momentos que vem de tudo quanto é lado quem já passou por isso? de você sofrer ataque de tudo quanto é lado teu marido te ataca o cachorro te ataca todo mundo te ataca sim ou não? verdade? sim ou não? sim no trabalho você é atacado rapaz o que é que está acontecendo aqui? é luta espiritual mas eu pergunto a você o que foi que o anjo deu a Elias para comer? pão e água quem é o pão da vida? quem é o pão da vida? quem é a água da vida? hoje Deus te dá Jesus ninguém recebeu que coisa o que aconteceu? hoje Deus te dá Jesus aleluia Deus te dá o pão da vida que é Jesus Deus te dá a água da vida que é Jesus para terminar o anjo do Senhor voltou estou falando de 1 de reis 19,7 tocou nele e disse levanta-se e coma pois um largo caminho há que percorrer então ele se levantou comeu e bebeu fortalecido naquela comida levantou e viajou 40 dias e 40 noites fortalecido naquela comida levanta sua mão direita eu profetizo em nome de Jesus que fortalecido nessa palavra você vai se levantar você vai se levantar e você vai vencer aleluia põe a sua mão no seu coração e diga comigo Senhor Jesus tem misericórdia de mim um perdido pecador eu recebo essa palavra no meu coração porque existem momentos que as minhas lutas são muito grandes são maiores que eu eu sou o ser humano sou limitado mas estou diante de um Deus poderoso que pode todas as coisas eu te peço Senhor se nessa jornada eu falhei me perdoa pai me purifica com teu sangue me limpa do meu pecado e me enche do teu espírito fala com Deus meu irmão levanta as duas mãos fica de pé levanta as duas mãos eu quero escutar um povo de oração eu quero escutar mulheres de oração aqui nessa manhã eu quero escutar homens de oração homens que vão aclamar que vão buscar que vão buscar o Deus que vive o Deus que vive o Deus que sara o Deus que libera o Deus que transforma o Deus que faz a obra meu irmão minha irmã Deus te levanta ele traz Jesus ao teu coração pra te levantar pra tirar esse estresse pra tirar essa depressão pra tirar essa tristeza essa dor aleluia alguém diga eu me levanto no poder do Espírito Santo diga eu me levanto no poder do Espírito Santo canta com fé mas ressurgiu vivo com o Pai está quero escutar a igreja cantando porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive terror não há mas eu vencei eu sei pra minha vida estar nas mãos do meu Jesus que vivo em casa toma a mão da pessoa que está ao seu lado toma a mão da pessoa que está ao seu lado e canta bonito igreja igreja toda unida chega a hora aleluia em que a morte sem medo sem medo então ter vitória isso cantinho na tua vitória na glória o meu Jesus que vivo está porque ele vive ao superno amanhã porque ele vive temor temor não há mas eu vencei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está diga assim comigo o Deus vivo o Deus poderoso me levantou nessa manhã eu vou vencer todas as minhas lutas exteriores ou interiores eu vou vencer em nome de Jesus olha pra mim meus irmãos que essa palavra te acompanhe que essa palavra te sustente que essa palavra seja a tua força tua fortaleza que nos momentos que você sentir a depressão o estresse o desespero você se lembre que tem um Deus que te alimenta chama o nome de Jesus escutou o que eu estou falando chama o nome de Jesus Paulo diz e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo quando você tiver passando as suas aflições você grita assim Jesus fala comigo Jesus como foi curado o cego ele disse Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim diga comigo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e quando ele quando ele ouve sabe o que ele faz o que ele faz irmão ele responde Deus ouve e responde levanta sua mão direita para o céu eu declaro a tua vitória eu declaro que a tua semana seja abençoada eu declaro que nessa semana na quinta-feira quando você reunir a sua família para dar graças a Deus você possa lembrar dos salmos salmos 100 que diz dar graças ao Senhor porque ele é bom aleluia não se esqueça de dar graças a Deus pelo ar que você respira pela tua saúde pela tua casa pela tua família pelo teu trabalho não esqueça de agradecer a Deus por ter um pão na tua mesa para você ter um teto sobre a sua cabeça porque Deus tem sido bom com você diga Deus tem sido bom comigo não esqueça de orar pelos que não tem pelos necessitados aqueles que estão vivendo em escassez para que Deus possa prover a vida deles eu declaro que nenhuma bala perdida chegará a tua vida nenhum mal chegará a tua tenda você está livre de acidentes de carro você está livre de pandemia você está livre de doenças e enfermidades você está livre de gente má diga Senhor livra-me das pessoas más porque o Senhor te guarda de dia e de noite Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e pra sempre vamos dizer a graça pro amor do Pai a graça e a paz do Filho Jesus Cristo a comunhão e as consolações do Espírito Santo nos acompanhe e nos guarde hoje e amanhã e pra sempre vir pra mim olha pra mim você é uma benção de Deus olha pra pessoa que tá ao seu lado e fala irmão você é uma benção bom domingo muito obrigado por vir que Deus abençoe vocês até a próxima vez porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive mas eu pensei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está está nas mãos do meu Jesus que vivo está e aí eu dou a palavra e eu dou a palavra muito grande sorte é muito grande é muito grande amém 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 você já sabe o que acontece é isso mesmo você viu na última vez eu tenho que terminar e tomar o meu Deus e eu vou fazer uma concentração no Haiti sabe o que é não o senhor o senhor o senhor não sabe já está aqui eu sou atacado eu sou atacado muito muito hum no telefone você pode pegar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto